Música Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aonari, dessa vez pessoal estamos iniciando aqui mais um vídeo no canal Galera, quem gosta de um videozinho aqui de GTA já sabe como vai chegar aqui no vídeo Explodindo no like então, já deixa o likezão aqui abaixo do vídeo, beleza? Se inscreve no canal aí também E a gente vai fazer aqui hoje um mapinha que é de... De que? De que? De que? De Jet Ski Pelo que eu vi, o meu irmão ele gravou isso aqui A gente vai jogar de Jet Ski Inclusive eu vou deixar aqui no cantinho Não, calma, não vou colocar não Eu só vou comentar e agradecer Porque o último vídeo que eu joguei de Jet Ski O bagulho eu acho que deve estar com quase um milhão de views Foi um mês atrás Eu fiquei, mano, o que é isso que o YouTube Teve muita gente que comentou Nossa Zéu, faz tempo que eu não assistia no seu canal É tipo, eu vi que o YouTube não manda notificação pra galera Muito tempo, tá ligado? Aí parece que a galera recebeu a notificação Aí esse vídeo Quando ele bombou ele tava tipo com 500 mil views, tá ligado? Aí depois eu leio e ele tava com 700 Agora ele tá com quase um milhão Não faço ideia, o bagulho... Quando o YouTube funciona, né? Mano, esse vácuo tá me dando aflição Beleza? Ainda bem que eu brequei Olha lá, se não tivesse brecado Ainda bem que eu brequei Tô ligeiro Então, deixa eu falar pra vocês Eu esqueci de avisar Lembram que alguns dias atrás eu comentei De um canal meu que é de vlogs Se chama Zéu Vlogs Eu vou colocar o link aqui agora Aparecendo aqui, ó Em cima do meu rosto aqui Pra vocês irem lá Assistir o vídeo que eu postei É... Vocês já ouviram falar Que eu tinha comprado um Up TSI Edição Pepper Não sei o que lá, blá, blá, blá E tipo, o carro não é nada original Eu comprei ele zero quilômetro E troquei a roda dele Comprei uma roda da hora Montei Fiz as paradas de tudo, tá ligado? O carro tá com suspensão à roça Ele tá um pouquinho rebaixado Dá pra tirar rebaixadão Mas aí ele não anda E... Taca o farol com xenon E projetor com anjoais Bagulho doido, galera Então, vamos lá assistir O canal... Eu quero bater 30 mil inscritos nele A gente tá com... 26 mil, eu acho Que isso? O cara quer ter um filho comigo aqui, ó Que coisa absurda, Wesley Ih, merda Tenho que me ferrar mesmo, né? Vai, vai, vai A galera não passou, tá? Eu tô muito na frente Que que é isso? Já descrito de vocês atunado? Seus filhos da mãe Ai Calma, Adri Vai, vai, vai Tô colocando até o anótipo pra frente Eita, pega Eu vou colocar a cabeça de alienígena na thumb Porque eu não sei porque Meu personagem foi um animal Ih, galera Cagou tudo aqui Ficamos... Ficamos sem o bagulho Deixa eu sair pelo R1 na curva O que o R1 faz? Vai, vai, vai Agora vai Tô sentindo Ah, moleque doido Beleza Eita, pega Beleza Ai O cara chegou sentando Olha, de novo Droga, tem que mandar um flip Tem que mandar um flip Eu quero pulsar que o Léo já passou O pão passou? Pô, Léo Garotinho Pensei que você tinha sido primeira passada Aí só nos skills Bora, 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 bora Ó, o esquema aqui é o seguinte, galera A gente joga assim É pra cima? Ou é pra baixo? É pra cima, eu acho Acho que tem que se jogar Ah, tá O tubo tá aqui Como eu não vi esse tubo, véi Beleza Eita, pega Nossa senhora O pão tá muito longe Galera, vocês ficam confundindo ali, ó O que tá em primeiro É pão bigodão Um pão Tô com bigodão, moleque Ah Exatamente Vocês estão confundindo aí nos comentários Bora Não sei porque meu personagem tirou a massa de alienígena Eu tô usando o R1 Ah tá, o R1 é tipo um freio de mão Tipo um cavalo de pau Ih, o bicho já tá atrás Olha o bicho vindo Bora, 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 bora Impressão minha ou tem moto voadora Vixe Maria Deu ruim aqui Deu ruim, mas vamos por baixo Eu vi que o checkpoint tá ali Aí, ó Aí o criador vacilou, né Eu vi que o bagulho tava aí embaixo Ele deveria deixar fe... Nossa, como a gente já... Ah, pô, ele tem uma rampa, né Tipo, ele fechava aquilo ali E colocava uma rampinha pra gente Mas quem tivesse de fora ia ter um murão Um muro fechado Eita, pega Controla esse bagulho Eu tô jogando em outra conta, pessoal O próximo personagem tá diferente É a minha conta que tem dinheiro Ai Pega Pegou Uh Beleza, tá dando bom, tá dando bom Galera, pela primeira vez eu fiquei bugado Eu virei um super... Um super pum ambulante Tô chegando bosta nenhuma Deixa eu resetar Mano Não acredito Alguém sabe como desbuga isso? Qualquer primeira pessoa Beleza Aff, mano Que horrível, velho Horrível Primeira vez que acontece isso Meu Deus Eu vou ter que ir bem na moral E olha pro lado aqui Os respingos aí da fumaça Respingos da fumaça Desde quando fumaça tem respingo, né Agora Mano, vai se ferrar Pior que eu acho que eu tô atrapalhando O Léo Ele tá comigo aqui Porque quando alguém tá assim Eu sempre vejo acontecer com a galera Vai pra esquerda Mano Aconteceu comigo Pela primeira vez Que sacanagem isso Beleza Tô vendo uns bagulhos no céu estranhos Como se fosse um jato Jato vermelho Ai 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 É muito sensível jogar em primeira pessoa, galera Bora Desboguei Deixa eu seguir ele Vamos ver o que ele vai fazer Ele daqui é mais tempo que nós Ih, caramba O que aconteceu? Droga, dá pra mandar aquilo de primeira, mano Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ele passou Ele passou, ele passou Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Jets Que movida gás, galera Tô comentando no chat aqui da live Tô gravando esse vídeo na Nono Live Beleza, galera Quem aí do YouTube Não me acompanha ainda lá na Nono Live Só Bora Vou deixar o link aí no topinho dos comentários Pra vocês Pra vocês Vocês me seguirem lá Tapega Tapega, moleque Olha Ó Nossa Até afundamos A dica do R1 foi essencial, hein Ó Só o Drift Beleza Tapega Corridinha é Braba Ô, droga Ali eu encostei até na parede Perdi todo o gás Beleza Passamos varado aqui Vai, 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 vai Centraliza Boa, boa Jetski aqui tá milhão Vixe Maria Eu apertei a R1 Só que Ele pulou a onda Beleza É engraçado a movimentação do personagem Ele todo balango Assim, ó No Jetski Mas como ele vai ficar Duro no negócio, né Beleza Vai, moleque Tá dando bastante checkpoint ainda Parece que a gente vai pra terra ali Terrinha, terrinha, terrinha Vai, vai, vai Meu Jetski parece ser mais lento mesmo Brisa essa Bora Vamos certinho Bora Acelera Acelera tudo Ele tá pegando meu vácuo Filho da mãe Bora, bora, bora Olha, deu uma girada ali Deu uma girada Não gira não Beleza Acelera Vixe Só mais sete Eita Que tá disputado o negócio Olha Já tô vendo como vai terminar isso aqui Que? Sai Começou a pegar meu vácuo Desce Desce Desgraça Eu vou perdendo o Jetski A merda do meu Jetski é lenta Vai, vai Inclina tudo Mantém linha reta Vai, 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 vai Nossa senhora Passamos Galera No finalzinho Galera Mano Conseguimos passar Na Entre aças Última reta final Mano Foi ali o esquema Galera Se vocês gostaram desse vídeo Explode no likezão Porque A corrida Foi um pouco misturada Teve bastante Jetski Teve sim Mas teve parte de corrida Na rua Teve parte ali Disse que o testezinho ali No Em alto mar Ali no céu O bagulho doido Mano Espero que vocês tenham curtido Põe no like A gente se vê no próximo vídeo Fui